Na última semana da novela das nove da Globo, Irene agirá como Nazaré Tedesco em Senhora do Destino e sequestrará o filho de Graça por considerar que ele é seu neto. A essa altura, Irene estará foragida da polícia, que a caçará pelas mortes de Ágatha e Daniel. A cena do sequestro está prevista para acontecer em 16 de janeiro, a três dias do fim da história. Graça chegará no quarto para ver o menino e descobrirá que ele sumiu. Irene levará Danielzinho para um hotel de beira de estrada e dirá que o menino é seu netinho. Ela mentirá para a recepcionista que o pai dele morreu em um acidente e que a mãe do garoto deu o filho para a avó criar. A mãe de Petra também procurará Vinícius e pedirá que eles fujam juntos. Ele entrará na onda da vilã e aceitará a proposta de sumir no mundo com o filho de Graça e Marino. O geólogo perceberá que Jureceu viu entrar no carro com a foragida, mas fará um gesto para acalmar o pajé, como se soubesse o que está fazendo. Será que Vinícius vai conseguir salvar a criança? Para saber mais detalhes acesse o Notícias da TV. Até a próxima!